Música Caralho, vai! 299! Você é louco, tiozão! É! Clube do 299, só que não! Ó, vai passar uma nervosa aí! Ó! Ó! Vamos ver! ZX6! Não! Isso é louco! ZX10! O ilha chapa, né? Estamos já próximo da cidade de Barretos Em média, acho que falta uns 55 km 9 e 11 da manhã No sabadão Graças a Deus está tudo certo Saiu bem cedo Para não pegar muito trânsito na pista, né? Então a gente pega mais ou menos a pista assim, ó Livre Olha lá do outro lado, ó! Olha lá do outro lado, ó! A galera lá do 299 Meio foda, né? Não acho muito certo passar sobre isso Sendo que O Brasil está passando por Várias outras coisas, né? Vamos dizer assim Erradas Televisão Televisão Fecha o círculo Do cara da moto, né? E meio que pega todo mundo no geral Afeta todo mundo, velho! Galera também aí Depois que inventaram as câmeras aí, ó Filmagem Viu muita coisa errada também deles mesmo, né? Ai, caralho! E acaba... Ó, se liga Achei que era carro de radar E acaba complicando, né? Pra nós Que não tem nada a ver com a história Eu cheguei até a postar sobre Lá no Face, né? Um cara lá ficou meio nervoso lá, mas Foi sem intenção alguma Eu tenho amigos da polícia Eu não tenho nada contra a polícia A gente que xinga, não Eu... Sem eles a gente... O Brasil O país O mundo, né? É... Ia virar uma baderna Uma bagunça E eu apoio Tem que fechar o circo mesmo Pegar esses caras malucos aí, velho Em lugar de correr em autódromo E eu só comentei lá, né? Em lugar de prender bandido Assim, assim, assado É fácil, né? Mas... Que nem ela, ó Temos uma bandida no... No governo Ninguém faz nada A respeito É um caso Muito... É... Extenso Se falar sobre isso, né? A gente não tem tempo pra isso Mas é só esse recado dado Aí, galera Vamos diminuir aí 2,99 Aí Vamos pra uns 2,59 Aí, tá bom 2,89 Tudo isso aí Um forte abraço Logo logo voltamos Fiquem com Deus Quem fala é Johnny Luxe Viu? É nóis